e fala piazada diretamente aqui de nova orleans nessa casa aqui casa americana mas a ruazinha americana vou te falar né na olhadinha aí olha que beleza é vamos que vamos eu vou dirigir essa máquina que agora foi lá na uma loja como aqui não tem como aqui não tem lei ferrari uma loja que vende honda e amarra espero conseguir chegar lá não vai ser uma aventura vamos dirigir gps esse subaru o subaru accent onyx deve ser uns 4.0 essa porra tamanho estranho mano como é que abre isso peraí aperta aqui abriu ó automaticão show de bola vamos que vamos aí aqui ó ó como é que liga esse treco só apertar o botão aqui ó ó ligou o bagulho todo e já tá pitando para botar o cinto nem sair ainda por calma aí tô numa resfriado fudido velho espero que não esteja com o vídeo do avião aí acho que não tô de boa massa tá no bolso aqui então vamos que vamos né pendurar esse treco ali e vamos sair junto americano vamos primeiro desafio tentar usar o waze vamos ver se funciona bem eu dirigei aqui algumas vezes mas tudo com o waze olha aqui que eu vou nesse house motosport nola significa new orleans para quem não sabe tá ou nova aliança via elision field avenue vamos conecta esse treco aí onde é que eu vou bater celular não sei vamos tentar algum lugar aqui então vamos lá americano como é que é dirigir nos estados unidos cara tem um negócio detalhe pequeno só que tem uma placa de para e tem todas as coisas tem que fazer isso que eu fiz eu parar para depois continuar você não pode diminuir igual no brasil a gente diminui velocidade né velho não para para ver porra nenhuma né diminui e foda-se aqui não velho tem que parar mas tirando isso aí cara qualquer um dirige essa porra aqui ó tem que ter um gps né óbvio se o cara fica perdido igual no brasil também que se for uma cidade grande tem que ter uma porra de um gps não é igual antigamente mais o cara conseguia ir para todo lado sem gps né velho agora é tudo assim tô afungando pra caralho se vão me desculpar mas não tem o que fazer e aí qual que é a ideia hoje vamos uma loja tá que chama house como é que chama o bagulho house power sports essa loja como aqui nos estados unidos não tem a lei ferrari tá para quem não se lembra a lei ferrari é uma lei que tem no brasil que você é a concessionária só pode trabalhar com produto da própria concessionária fica de olho aqui tem a dar pra caralho aqui não tem isso então a loja que vende por exemplo ronda ela vende e amarra também vende acho que vende calzac também sei lá essa eu tenho certeza tem ronda e amarra vamos lá ver o que tem né vamos ver as motos que a gente não vê no dia a dia pelo menos tem oportunidade de meter a câmera e ver de qual é de que bicho que é tem um negócio de escola aqui que você tem que passar 20km por hora o bagulho é louco papai aqui tá uma beleza estragou o semáforo americano não sabe dirigir que foi que você tá buzinando aí o viado olha se foder olha se foder tá louco rapaz espera sabe esperar que não sou no brasil rapaz sou brasileiro não leva desaforo para casa o cara buzinando ali atrás de mim então estragou a stop light aí o sinal né o seno sinaleira semáforo sinal de trânsito chama de stop light aqui nessa porra o cara não consegue fazer mais nada para ali fica uma estátua ali esperando outro passar tem que meter e passar porra o gpszão no meio do velocímetro do carro não sei quanto tá de velocidade matei velocidade ali no gps já vi que eu tô acima da velocidade da via que é nada versus nada vou virar em 1,4 km vou ficar perdido óbvio como sempre vai então nem aí o negócio é diversão que é garantida olha ó caminhãozão parado ali na frente vamos que vamos né vou virar lá no na próxima ali depois do slide ideal isto vou passar esse viaduto louco aqui vamos entrar à direita esse caminhão tá tampando a minha visão toda isso é uma lei de Murphy né cara se você tem que virar tem um caminhão na sua frente enchendo o saco pra você não ver onde é que você vai vou tentar jogar pro lado aqui pra ver que bicho que dá mas eu acho que eu tenho que subir o bagulho tem que subir, tem que subir papai não viaja não tem que subir papai subir é aqui ó atrás do caminhão tá certinho vamo que vamo tem uma coisa aqui nos Estados Unidos que é interessante né velho não tem negócio de caminhão tem que andar na pista da esquerda não da direita não caminhão é em qualquer lugar acelerou pau quebrou o caminhão tá andando lá do outro lado lá você passa por cima de você se bobear então tem que ir olha o trânsito ei que beleza hein olha o PS aí ó o PS é o correio dos bichos velhos embola todo mundo ei olha a maravilha fala americano já fiquei perdido pra caralho nessa porra caí num bairro aqui agora aqui ó vê que bicho que dá do lado da universidade de Xavier é do X-Me eu acho essa porra Xavier University seria Xavier né Xavier eu acho que tá chegando ali tem que cruzar a avenida ali deixa eu ver se não passo nenhuma coisa errada aqui né mano gama americana vamos desligar esse carro desliguei chavezinha no bolso né papai celularzita tirar até uma foto nessa porra aqui tem um corpo pra chegar até aqui mano que perdido umas 10 vezes só mentira só 3 2 vamos lá gente vamos pra dentro deixa eu desligar esse treco aqui porra americano tem que botar máscara né papai vai chegar ali espirrando sem máscara o cara fala se tá covid vai embora brasileiro louco tudo tudo primeira coisa gente vamos ver aqui ó honda yamaha kawasaki e suzuki fodeu tem tudo no lugar só não tem lei ferrari não acho que não né house motosport já tem um crf na ponta ali ó pra entrar então seguinte primeiro vou entrar falar com o cara vou pedir pra fazer o vídeo né se você vai deixar também se não deixar eu faço sem pedir mas eu vou entrar vou apresentar e vou conversar com ele beleza? valeu! ai pesado ó vocês que não conhecem esse aqui é o estádio de futebol americano do New Orleans Saints ah papai eu só tenho que virar pra cá fazer meu marabarismo ou tem que ir no slide eu não sei agora eu não sei o que eu deveria ter feito eu acho que eu tintei pro lugar mano é isso aí senão eu vou entrar no superdome é aqui mesmo agora eu fiz certinho ei americano todo atrapalhado nos Estados Unidos olha o caminhão mano ah caralho velho bicho velho mais louco bate uma capeta mas vem em lamino velho os caras não tem que negócio de andar na faixa direita o cara anda que quiser Slidel East End é americano tão fudido velho aí ó aí ó o que que tem pela frente cidadezão na tela do GPS você vê se consegue ver alguma coisa? nem eu só acelera papai acelera nos Estados Unidos americano louco com varrido eu acho que eu to indo pro caminho certo deixa eu ver falta 2,6 km pra virar na saída 237 será que vai dar boa? limite de velocidade 60 milhas por hora mas não to vendo o velocímetro do meu carro que tem um celular aqui na frente sei lá 237 fica piscando as notificações do Youtube com os caras curtindo os vídeos porra mano tão de sacanagem cara cara o que que eu fiz hoje? fui na Honda na Yamaha no Suzuki na Kawasaki que tinha de moto lá eu mostrei tá vocês não tão vendo isso ainda tão no vídeo que vai entrar essa semana tá não é no vídeo de hoje mas hoje qual que é o vídeo? falar cara sobre a desvantagem nossa de ter lei Ferrari no Brasil né cara porque igual a loja que eu fui ali que é a House Power Sports deixa eu ver sair da 236B tem que sair na 237 boa coisa enfim se tivesse isso aí cara seria um negócio fantástico porque pô vou virar pra frente aqui fica mais fácil vamos ver a estrada junto comigo 237 Elysian Fields Avenue essa que eu preciso de ir tá vamo lá deixa eu pegar a pista da direita aqui de uma vez pra já ficar de boa não tem ninguém vindo? não Elysian Fields Avenue bom vamo lá gente o que que é a problemática cara a lei Ferrari ele engessou o Brasil né mas foi culpa do do Renato Ferrari que foi o cara que fez a lei Ferrari não o cara até era ver com isso não pô é aqui? é tem que ser tem que entrar mais devagar americano ele criou a lei pra garantir a isonomia e garantir o direito das concessionárias só que o negócio saiu de saiu de como é que fala? de controle né cara porque acabou engessando porque pô olha o cara atravessando na frente velho tem mendigo pra caralho aqui no Novo Leandro tá pior que o Brasil isso aqui mano Deus o livro vamo que vamo ali ó os caras pedindo um sinal e o bicho pega e é o seguinte só que engessou o mercado brasileiro porque virar pra mim que parou fica preso cara no esquema da loja não poder trabalhar com outra marca aqui os caras são multimarcas tá ruim pra uma vende outra tá ruim pra Harley vende Índia tá ruim pra Índia vende Kawasaki tá ruim pra vender Kawasaki vende Honda aí o cara vende tudo né só que aí você garante que a concessionária tem o mercado só dela pra ela não ter concorrência né garante também um uma região onde ela atua né em quilômetros quadrados que ninguém pode abrir um concessionário perto dela só que pro consumidor final isso é uma bosta essa grande realidade né aí você vê muito concessionário fechando as portas por exemplo as concessionárias da Harley Davidson quando teve aquela debandada do número de motos entregas no Brasil que fechou mais de 10 concessionários numa tapada só né que os caras não gostam de assumir isso aí mas é verdade né se elas tivessem a possibilidade se elas não fossem engessadas pela lei Ferrari tivesse a possibilidade de trabalhar multimarcas essas concessionárias elas estariam vendendo outras marcas e preservando o produto da Harley Davidson lá dentro acaba sendo bom pra todo mundo né só que como elas tem o mercado fechado por essa lei Ferrari o que acontece é que ela tem que fechar a porta porque ela não tem produto pra trabalhar vai trabalhar com o que? tem que fechar a porta né cara então é um problema sério essa lei Ferrari e aqui nos Estados Unidos não tem isso então você tem um mercado muito mais aberto para que você possa trabalhar com diversas marcas e isso acaba reduzindo o preço né porque você não precisa estar atrelado a uma marca só e tem o lucro todo em cima daquela marca só concorda comigo? eu tenho certeza que tem gente até de concessionária que vai concordar com isso aí oh Elijans Field New Orleans hoje tem sol cara hoje tem sol tava chovendo tava nublado aquele clima de Europa invernão da porra as casinhas ó e coisa linda hein cara ó show né cara bora pra frente americano americano vamo ali no Walgreens amigo as farmácias são grandes pra caralho aqui nessa porra e é isso aí mano vê se eu acho um uma lactase ali pra mim que eu curto tem problema de lactose intolerância a lactose vê se tem aqui se tiver um preço bom levar um milhão pro Brasil de volta deve ser as pessoas não usam máscara mais não acabou só no Brasil eu acho tô igual um alien entrando aqui de máscara vamo ver se eu consigo achar isso aí eu preciso de um agilete de barbear também tudo caro pra caralho mano mudou muita coisa tá louco bom que eu não sei como é que é hoje mas as farmácias aqui vendiam bebida alcoólica vendiam tudo não 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 quero 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 lactase lactose não sei se eu vou conseguir achar isso aqui mas vamo lá né vamo lá americano ó ó refrigerante água mineral ó mercado negócio coca-cola pepsi cola que ninguém gosta e por aí vai né um milhão de bagulho aqui ó os caras já põe aqui até os preços velho Nesquik demônio ó tudo salgadinho biscoitinho coisa pra engordar pra caralho batatinha com com tudo aí e vai ficando né a pessoa pendrive cartão de memória porra tinta de impressora tem tudo mano tá louco eletrônico headphone eletrônico bateria remédio parar de fumar do lado isso é legal hein tem remédio parar de fumar do lado do cigarro tudo a ver né coisa de outro mundo isso aí né bichinho de pelúcia tem de tudo menos o que você quer que é a enzima lactase ah vamos procurar né continuar procurando ó os bonequinhos do sei lá o que óculos de sol isso aí é bom isso é bom barato viu quanto custa um óculos de sol e é tudo com lente não é aquelas coisas do camelô né mano vinte dólares sem pila muito barato não hein é legal para andar de moto isso aqui hein tem aqueles amarelão não tem lá embaixo aí ó esse aqui é bom para andar de moto pai não é esse não essa amarela aqui ó aí ó coisa linda hein aí ó tá falando que protege 100% da luz azul porra será que eu compro um desse pra mim é meio caro hein vinte dólares cara eu achei caro pra caralho deixa eu ver como é que fica só se eu vou pegadar a noite né por dia eu podia tirar isso aqui para a gente botar no rosto aí papai aí papai aí ó pegadar a noite né porque de dia o cara fica louco varrido não vou comprar não vou perder essa porra já me conheço vai durar dois dias e vai sumir no meio do ano e é sem pila né não dá né pai aí você quem converte não se diverte mas quem paga tem que converter porque o cara paga em real não adianta nada comida de cachorro aqui vai ter o bagulho vitaminas vitamina cara aonde que vai estar isso aqui mano home supplies caralho remédio para caralho esse povo toma remédio para caralho mano remédio para tudo é americano achei o bagulho que estava procurando ó foi procurar três horas e meia achamos né peguei uma latinha americana de verdade de chá para tomar o tamanho dessa porra maior que minha cabeça olha isso aqui velho vinte e três ounce que onze o caralho que onze os caras medem tudo errado seiscentos e oitenta ml bora para frente né e abra-se sésamo carrão bão hein rapaz olha que coisa que coisa de rico mesmo hein tamo tudo é fudido ramba pra frente